Um ataque de cães, pitbulls no meio da rua. Foi atacado por dois cachorros que estavam soltos e sem focinheira. No dia 9 de maio, eu saí de casa por volta de 8 e meia da manhã e percebi que um deles estava atacando um cidadão. E efetuei dois disparos para o alto. Não adiantou. O cachorro continuou a morder o cara, perna, braço, pescoço. Eu não tive outro jeito. Eu efetuei dois disparos contra o cachorro. Eu fiquei com um sentimento de um dever cumprido. Depois veio a indignação. Eu fiquei como se fosse um bandido mesmo. Eu fui humilhado ali pela atitude da polícia militar. Eu cresci já com ele na polícia. Eu já nasci com ele na polícia. E eu achava muito legal. Eu via ele dirigindo camburão, via ele com aquele colete e tal. Eu achava muito legal. Ele sempre falava sobre o trabalho dele. Sempre foi um orgulho. Porque sempre foi diferente. Geralmente, entre meus amigos, sempre fui o único. Filho de um policial. É um motivo de orgulho para nós. Para mim, cresci muito orgulhosa dele. Sempre foi um Pai Nota 10. Eu reconheci que seria uma atitude dele mesmo, da índole dele fazer isso. Ver que tinha alguém em apuros. E aí ele foi lá e fez o que era necessário, no caso. Por mais que ele trabalhasse muito, ele sempre esteve atento de estar presente na nossa vida. Também sempre muito brincalhão. Pai, obrigado por tudo que você fez por mim. Desejo um feliz dia dos pais. E eu quero te mandar um beijo. E desejar muitas felicidades na sua vida. Fiquei bastante emocionado com essa homenagem. Muito obrigado, Pai. Carlinha e Henrique, amo vocês. E minha netinha aí, Clarice, amo todos vocês, viu? Obrigado.